Se é no lima, com ele o seu coração vai bater mais forte Não te procuro mais, também vá me procurar O que passou ficou pra trás Sei que me magoou, também te machuquei E o tempo não volta atrás Talvez você não tenha encontrado em outras bocas meu sabor E não tenha sentido o cheiro, o meu beijo você não encontrou Acabou, acabou, acabou É o fim do nosso amor Acabou, acabou E o que passou, passou Acabou, acabou É o fim do nosso amor Acabou, acabou E o que passou, passou Se é no lima, com ele o seu coração vai bater mais forte Não te procuro mais, também vá me procurar O que passou, ficou pra trás Sei que me magoou, também te machuquei E o tempo não volta atrás Talvez você não tenha encontrado em outras bocas meu sabor E não tenha sentido o cheiro, o meu beijo você não encontrou Acabou, acabou, acabou Acabou É o fim do nosso amor Acabou, acabou E o que passou, passou Acabou, acabou É o fim do nosso amor Acabou, acabou Acabou E o que passou, passou Se é no lima, com ele o seu coração vai bater mais forte Acabou 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 Acabou